Estúdio em Três Isso aqui tá feliz, joga a mãozinha aí pra cima E bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Pra gente começar Valeu meu parceiro Igor Treck, estamos juntos Rodrigo Tamek, seu abraço Bonino Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Isso, mas pode cantar, viu? Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar E a saudade? Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda tem Quem souber vai soltar a voz na esquina Vem alta aí! Será que tem? Bora bebê! E volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem comer, volta pra você Vem comer, volta pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vai! Chama! Vixe! Capizera apaixonada Vai dançando, vai dançando Vai aquecendo Que o eletrizante chegou papai! O que? O meu coração querer Mas não vou ver com outras, mas não Vai eletrizante! Seu abraço é você que tem O seu beijo é só Pede pra voltar, pede Volta bebê Volta bebê Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com Não vai bebê Volta aquela sentadinha que tu tem Volta bebê E volta neném Meu coração do Rodrigo Tamex Também tá aí comigo Representando a Tamex E no sul Bora Rodrigo! Volta aquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Diferente de sul Diferente de sul Jô de avião Cadê as mulheres que estão solteiras aí? Vai! Vamos dançar! Novinha faz é mó tempão Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha Mas sendo bumbum Amigo Yuri! Ficando tarado e doido pra saber Se é o nome da emoção em Joinville Você novinha Tá aqui com a gente Enquanto tô aqui de olho em tu Olha Yuri! Com as amiguinha Mas sendo bumbum Tô ficando tarado Amigo Johnny Campelo J.C. Vintus É o nome da emoção aqui, viu? Diz A Dani Santa Bucari Só não pode se apaixonar Você tá numa sentida Só não pode se apaixonar A Dani Santa Bucari Só não pode se apaixonar Você tá numa sentida Só não pode se apaixonar Que a Dani santa Senta 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 Mas peraí Quem é que tá afim de beijar na boca Joga a mãozinha pra cima assim vai Rol! 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 Vai, eletrizante! Júnior, eletrizante! Quando eu passo de rai-lux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro, tá bom Gosta de cabalho, só da minha rai-lux As novinhas quando chegam... O que é que elas gostam? Gosta de gasolina Gosta, gosta E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha rai-lux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Gosta, gosta Mas existe aquelas que gostam de gasolina E existe aquelas que gostam de outra coisa Sempre existe, né? Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar Aquele é a sério, mamãe? E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Vai espirrando! Espirro, lança A churrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de nada Espirro, lança A churrada vai rolar Vai espirrando tudo Espirro, lança Quem tá afim de nada Como é que tu vai ficar, hein? Eu já estava, pai Espirro, lança Férias de verão é rave no baile do truco Goga e orgia Todo mundo louco hoje, ó Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo, ó Vai dançando, vai dançando Fica parado Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança Chama Que me aguda a balança Tô louca de lança Chama, ó A regra é clara O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Só quem já colocou a sua vida em perigo aí Cadê? 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 Só quem já colocou a sua vida em perigo alguma vez aí Vai dançando, vai aquecendo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho Eu sozinho Eu sozinho bato minha vida em perigo Pego o dinheiro com a idiota Sem o real no bolso Na dia de pagar Eu vou lá e pego o Aziz Anvijo Vou lá e pego a Aegejuda Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Que eu também amo ele Eu invister Lá erós que eu via Acabou a semana, já é final de semana e hoje é sexta-feira Só os solteiros, só os solteiros, só os solteiros Só os solteiros, quem já meteu o chifre pode jogar a mãozinha pra cima aí Só quem já meteu o chifre, quem já meteu o chifre Mas quem já levou o chifre joga a mãozinha pra cima também aí E quem nunca colocou o chifre também joga a mãozinha pra cima aí Quem é fiel de verdade No dia dos namorados eletricentes querendo fazer a discórdia, né? É com a DJ Como é que tá? Tá apaixonado? Tá apaixonado? Mas fica cinco minutinho com o celular Cinco, cinco Passa Cinco minutinho com o celular dela J.C. Ventos É o nome da emoção Rio do Sul, papai Babaca Explosão Fica apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Chifrar, 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 chifrar Já tá na hora da gente colocar aquela pressão Daí a gente colocar nosso batidão Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Que vai chifrar, 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 ia, 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 ia Que vai chifrar, 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 chifrar Alô Rio do Sul, tá na hora da gente matar a saudade Do batidão, do melody, da marcante Vamos juntos, vamos numa só emoção Vem com o eletrizante Finalmente nos encontramos Vocês não imaginam a minha alegria que é estar aqui Para todos que estavam ansiosos, chegou Chegou A hora de dançar, relembrar e curtir Com o DJ mais eletrizante do Brasil Sim, ele mesmo O teu DJ DJ Júnior O eletrizante do Paraná Do Paraná Rio do Sul DJ Júnior Eletrizante DJ Júnior Eletrizante Vai pra cima, DJ Vamos! Vamos matar essa saudade? Então que comece o espetáculo Vai eletrizante Avisa que o eletrizante chegou O eletrizante já chegou Joga a mãozinha pra cima aí Põe pra cima, põe pra cima, põe a bolsinha Põe pra cima, três, dois, três, dois, um Põe a mãozinha pra cima e grita E aí Ei E doida tudo Rio do Sul Põe a mãozinha pra cima e grita Ei, oh, ei Oh Quem sabe canta, quem sabe canta, vai, vai Mas até ontem eu queria morrer soltero Mulheres e gastar dinheiro Conta pra mim como é aí Solta a voz bem alto, Rio do Sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Foram tantas despedidas Aventuras Aventuras mal vividas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Quem sabe vai cantar Mas foi no teu olhar O que? Que eu sosseguei Jura pra mim Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou, mudou Mudou da noite por dia Deixa eu tocar Quem sabe essa aqui? Nem o sol Nem alto Nem alto Nem as estrelas Milhão como o seu olhar E doido Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito E doida Rio do Sul O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro E doidando E doidando O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro Vai minha filha Pra no camarote Eu tô bebendo A vontade Pra no camarote Eu tô bebendo A vontade Dança a maquininha Que ela passa o jerecard Faz a maquininha Que eu já tava o jerecard Pra no camarote Eu tô bebendo A vontade Pra no camarote Eu tô bebendo Só as mulheres Que estão solteiras Joga a mãozinha pra cima E joga E joga Pra cima E pode mandar Manda pro DJ Duas paixões Me dividem Canta minha filha Canta Ou é por dinheiro Outra é por amor Canta bem alta aí O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil Esconder não dá Só vocês Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu não sei Pra me abraçar Mas aquela mulher Que tá solteira E já tá superada E não quer saber Do seu ex Ela vai mudar Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Mas o tempo Mas o tempo passa Mundo gira O mundo é uma bola O que você fez bebê? Pintei O meu cabelo Me valorizei Eu treino academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Eu não vou namorar Canta bem alta aí Vai Eu pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Manda Manda bem alta Manda bem alta Ela separou Vai dançando vai Agora de jeito vale Eu vou sentar 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 Eu 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 vou sentar Na piroca louca Eu vou sentar Essa é sucesso Essa aqui É sucesso É sucesso Oh baby, me atendi Aqui, vontade de sacar meu celular na parede Oh baby, me atendi Aqui Aqui, vontade de sacar meu celular na parede Contado o cabelo cacheado, da cor do pecado Nascendo, vai curtindo E ainda estou no quarto, ganhando seu recato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar o meu ator Mas do meu lado, dentro do carro Dentro fechado e o som Só vocês dois aí Esse é DJ, o tio é o bravo Só os cara doido, joga a mão e dá de sal Só os cara doido, joga a mão e dá de sal Sal, 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 e dá de sal Pode mandar Toma tua pizza Toma tua pizza Toma tua pizza Toma tua pizza Toma a cidade, toma a cidade Toma a cidade, toma a cidade Yuri Cardoso, o homem que comanda a Joinville O meu parceiro Rodrigo Tamex, cadê você Rodrigo? Pode jogar a mãozinha pra cima Sal, 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 sal Vai DJ, já tá na hora Vai DJ, para dali sal Vai DJ, retona na moral Vai DJ, e doido Pinta um fogo no parque, pinta um fogo no parque Ei, roll, ei Pegou o toro, pegou o toro Já tá pegando fogo O Maguiu tá fluindo com o Maquidão diferente O Maguiu tá fluindo Por favor Por favor Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Apaga a luz, apaga tudo 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 Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a time Quero ouvir bem alto, viu? Esquira Lúdiva Hora é essa É aniversário da J. Servidos Embraçado J. Capelo Estamos juntos nessa emoção, viu, Manilho? Só vocês! Sinto saudades Eu só queria uma chance Pra te provar Que você vai? Você vai? Eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou realizar Realizar Os teus pensamentos Impus de amor Por esse louco amor Eu pago o preço que for Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Ei, tio Elatrizante Torra aquelas marcantes Que o meu pai chora Olha essa que vem chegando Pra gente dar aquele giro gostoso É isso que tu O Alarique Relembrando esse tempo bom, gente Até faz o resumo De cada parte da minha mão Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti É o nosso batidão É o nosso melody Pra vocês! Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mar Da solidão O herói! O meu herói Chegou pra me salvar da solidão E aí, meu parceiro Rodrigo da Maxi? Meu amor Ele e ele de testa hoje, né? Bebeto e Romário Ao lado As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você É uma sequência muito top É uma sequência muito top, meu irmão Bora DJ, bora DJ DJ Júnior Eu penso em você Não consigo esquecer Essas loucuras de amor Sua boca me beijar Me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer E você? Meu grande amor Sou louca por você Sem teu amor não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Pode vir! Tenho logo me amar Faço tudo por você Vai, vai! Vira o mundo só para te ver Estou dando meu coração Me faz sentir E hoje é domingo, viu? Espazio Lounge Paixão Lá em Palhoça, Florianópolis Teletrizante Pra sacudir tudo por lá! Pra que limbra, pra que limbra, pra que limbra, pra que limbra Pois sentir Eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vai ficar, vai! Vou ficar maluco Sem você, amor Eu vou estar perdido Baby, amor Sou teu único, peço todo dia E te penso e não canso de te dar amor Se te faz, eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabes como dar valor Mas tu é... Mas tu é... Cara, limpíssima! Rainha... Porque tu és o meu vício Meu vício, meu vício, meu vício Mais uma pergunta que eu quero saber de verdade Qual é a maior torcida hoje? Qual é a maior torcida hoje aqui? Será que é a do Remo ou será que é a do Paissandu? Cadê a galera do Paissandu? Vamos subir pra pão Mas cadê a galera do clube do Remo também? Só quem tá assim pro leão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima Remo Remo Quem é que tá afim de beijar na porca Nesse dia dos namorados aí, hein? Bota pra cima E bora aí doidar E bora aí doidar Eletrizante vai! Escuta aí A Lima Tijelorã que tá tocando Caralho 3, 2, 1 Pra relembrar da pressão do parar Mas quem é que tá amando, tá beijando na boca Tá muito apaixonado E até se casar pode jogar pra cima É o dia dos namorados Hoje é dia de se amar Quem quer fazer amor Quando sair daqui com o seu amor Joga pra cima e vai pra cima, papai Os jovens do Mii Mas olha essa que tá chegando pra vocês Um, dois, três Lá vai Esquina Luz de Barra É a referência aqui do Sul, viu? Se apaixonar Alô, já tá servindo Estamos juntos, viu, Murilo? Eu sempre treinei meu coração E hoje a gente vai fazer uma turnê Bora, Yuri Jô e Vini Jô e Vini De Jô e Vini Pra Florianópolis Irmã Pra sacudir Santa Catarina mesmo Quem sabe vai cantar Quem sabe vai soltar a voz aí São vocês, são vocês, vai Na rua O quê? Pode empreender Mas tudo bem, né? Mas tudo bem se o eletricente continuar desse jeito, né? Bora, Erick Tá aqui na frente, tudo certinho Quero você Que não tá aqui Aqui Pra gente se amar Quero te abraçar Sentir o teu calor Vem me aquecer Preciso de você Quero todo mundo cantando pra ficar bonito Só sou qualquer coisa pra ouvir Só vou chamar pelo meu nome Me telefone O quê, bebê? Do que vale procurar por ti Se você nunca me reforri Rodrigo! Abraço, bolinho Você que é brasileiro da nossa Tamex A Tamex no sul do Brasil Vai me perder em vão A polícia me levou O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Quero abraçar com muito carinho meu parceiro DJ Igor Treck Não era a pitação Esse cara que é uma referência muito grande Coração Aqui em Suta Catarina Alô Igor Treck Abraço do Júlio Coração Só quem já fez aquela tatuagem Com o nome do seu amor aí Quem já fez aquela tatuagem de amor Aquele primeiro amor Pode cantar Pode cantar Nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem, bem, bem A saudade que... Só vocês, só vocês! Ainda tenho seu nome em mim Aquele nome? Aquele nome? Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Bem pra Zarina e Cardoso! Te liga nesse som que tá chegando aí, mano! Um amor Junto está seu nome Você nunca pensa em mim Principalmente quando vai dormir Vai dormir Você é bobo, tem que esquecer Aquele amor entre você Não me diga! Não, não diga não Que você já superou Aquele novo amor Que esse dia foi ruim Sempre tem o meu atrado Escondido em algum lugar Quase que acreditei Quando você falou Que eu sei o amor Mas só por mim eu quis adorar G do centro Não vai! Vai chorar Se eu fiz também Eu te esqueci Eu te esqueci Mas só por mim eu quis adorar G do centro Rapaz Vai chorar Se eu fiz também Eu te esqueci Eu te esqueci Amor Amor DJ Júnior Eletrizante Pra mim foi bom Esqui da Luz de bar Vai! Ainda escuto Sua voz Sussurrar Que é só teu bebê Que é só meu O amor O amor tão puro Que é só meu Posso relembrar Mais um pouquinho pra vocês? Posso? Lindo 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 Quem tá com saudade De curtir essas marcantes assim Relembra comigo! Tenho uma história pra te revelar Com um segredo que eu não posso mais guardar Vai Júnior! Eu te ouvi prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de chamar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito também No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada Ela aí marcou! Com uma olhada apaixonante ela me olhou Era você! A menina dos meus sonhos Era você! A menina que as flores o cartão eu mandei Pra anunciar que era amado mesmo sem saber Admirado muito antes de te conhecer Era você! Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vaga Nos meus foram os tuos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus! Música 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 Mas a gente bora curtir um pouquinho assim ó Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Curtindo de tudo! De paratórios papai! Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais bom Que tiver apaixonado! A hora dos apaixonados é essa viu? A vontade da vida E agora eu brinquei muito com os solteiros Agora é a hora dos apaixonados! Música Música Olha lá pisadilha! Já já pisadilha! Música 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 Passei por cima dos problemas Bem alto, bem alto Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser bom De Absolut Serviços Automotivos Fechado com o Eletrizette Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê É o parceiro Adonis, você É Absolut Serviços Automotivos Fechado com o Eletrizette No sul do Brasil Mas você Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Com os passivos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Só eu Eu amei Nem sempre se calculou o risco Essa aqui pega pesado, né? Eu amei É verdade Despede sem tanto sorriso Quem sabe pode cantar agora! Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho E aí Yuri, tá só o filé daí? Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Alô Yuri! Com o passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha gorda Mexeu com emoção Tira o Fluminense Do meu coração Já era, né? O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu vou nesse risco Se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Despede sem tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho É, mas vim pedir uma música aqui E eu vou ter que puxar, viu? Se tiver alguém sofrendo Pelo amor de Deus Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago Bruno Marrone E Diego Vitorão Pelo amor de Deus Segura esse coração aí Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Quero abraçar com muito carinho Minha patroa Gisele Tá por ali Bora Gisele Sei que tá esperando Tamo junto, hein? Depois é nóis Aquele rock doido Júlio já confirmou E longe não tem vítima Não tem plateia Não tem vivida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Estou o troco Isso aí pode cantar, viu? Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Estou o troco O Cleito Fernandes O Belo e o Alemão Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Alô, São Paulo É o hit Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desvencei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Aí você bebe? Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cadê o apaixonado, hein? Apaixonado Babaca Tá apaixonado Babaca Fica cinco minutinhos Com o celular dela Ele falou que é o tal E disse que é o cara Mas não sabe que de noite Ele vai levar É cair essa legada Que o porno é outro lado Confiar que só abriu a pisada Que ele vai comprovar Ela já falou Que mandou explora Vai chifrar Vai chifrar Vai chifrar Vai chifrar 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 Vem se a muda é muda mesmo E machiga velha com mel Manda foto pra ex A farra dentro do hotel O meu parceiro Paulino do coqueiro O Gerinho pega a chave Bora, Gerinho Pega logo a chave aí, pai Vem se a muda é muda, é muda mesmo E vai chegar velha com mel Manda foto pra ex Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai citar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai citar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Sextou Sextou Tu vai citar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai citar mais uma vez Baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mer Todo mundo naquela dancinha gostosa Vai querer chegar Tô aqui no meu barraco Pra gente fazer a ver Vai Tô sentando gostoso Com olha Bandido Dizendo Não para Não para Tu gemendo Com olha Manhoso Que sabe salta a voz aí Vai E tá tapada Tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba É tapa É tapa É tapa Aí sim é rodada Isso aqui é arrependimento Vamos ficar louca Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procuro Mas ela roda a cidade todinha né Daqui a pouco Ela tá aí em coxa Ela pega aquele Uber né Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Né Yuri É doida É igual da derrota Localização Hoje vai ter festa no coxa Quem sabe pode soltar a voz aí ó Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido A nova pegada é diferente do Raquel Chama Bora meu DJ Cê tá assistindo a cordinha DJ Ives Vai dançando Vai dançando que tá gostoso Tá gostoso Vai Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga O DJ da atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o rito Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Aquele esquema preferido, né? Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Essa aqui é muito top Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Vai não Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Que sabe vai cantar Pra ficar bonito Na esquina longe Só vocês Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que Te odeio Tirando sua roupa Tá de quatro areia No quarto escuro Você vai ouvir Aí vai falar Vai falar Eu vou falar Que não quero Beijando sua boca Falar que Te odeio Tirando sua roupa Tá de quatro areia No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo E pra quem era só esqueminha Um lance de fim De ser gente que vocês gostam Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Vai dançando que já já Tem a nossa marquente Um cd muito top de marquente Já já Sigilo A grata troca Da noite de farra Pra dormir comigo Comigo Se ferrou Você apaixonou Só vocês Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é por passar Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Lá vem a Dani Lá vem a Dani Doida tudo Lá vem a Dani Eu faço a língua Eu passo a uma língua Eu passo a língua Acredite Eu passo a língua